Coisas, conversas que eu deixei pra trás Certo ou errado, eu já nem sei mais De quem é a culpa Você me machucou, eu te machuquei Se você perdoou, eu também perdoei Sempre que eu te vejo é tão foda Só você me faz sentir assim Mesmo se for da boca pra fora Fala que eu tô querendo ouvir Que o nosso amor é louco Louco e mais um pouco é louco Que o nosso amor é louco Nosso amor é louco Louco e mais um pouco é louco Que o nosso amor é louco